Olá, meus amigos da TV do Povo. Após a anulação do jogo, o Cruzeiro volta a crescer e faz 2x1. Tinha feito o Corinthians 2x1 e levado a disputa para os pênaltis, mas agora, depois de uma dessa, olha a substituição. O Corinthians ficou realmente desfalcado, teve três substituições, mas aí, olha só, acreditou, correu mais que todo mundo e cobriu o goleiro. A TV do Povo, a gente, se encontra aqui. Que bacana, que legal. É Minas? É Cruzeiro? É Brasil? É Copa do Brasil? O Cruzeiro, nesse resultado, está levando o Hexa, campeonato, ganhando seis vezes aí a Copa do Brasil. Acesse nosso site atvdopovo.com. A gente se encontra aqui.